Pro próximo dia que ainda está por fim Eu desejo coisa boa pra você e pra mim Mas pra isso ocorrer, hoje temos que lutar E tem muito o que fazer, muito a se dedicar Muito a aprender, muito a ensinar E tentar sobreviver pra poder continuar Vá a luta, seja homem, procure seu espaço Não seja alienado e muito menos para o mandado Mostre o seu valor, sua dignidade Faça as luz consigo mesmo com a cara e a coragem Porque o sol brilha pra aqueles que estão na correria Que levanta, cedo e segue em busca de melhorias Alguns vão pra escola, outros tão indo trampar Tem uns que tão voltando e muitos não querem acordar A tendência é piorar, mas cê nego que luta contra Suando a camisa, procurando uma mudança Dedicação é substância que alimenta a esperança Deixa dar de lado e tem nego desesperado Isso é um fato verídico, devido e vivido por pessoas Que se contém com a mente pequena Se hoje tá ruim, então que fique ruim O amanhã quer saber Deus e seja como ele quiser Ele quer que você corra ontem, hoje e amanhã Pra que seja diferente, que todos estejam contente Faz sentido, né não? Vamos lutar pra melhorar o amanhã de todo mundo E na paz nos encontrar Antes que chegue, tem muito serviço a ser feito Foi em prática a teoria e arrumar vários defeitos Nem tudo vai ser perfeito e disse eu sei perfeitamente Se adiantava não passar dor de cabeça lá na frente O que se colhe no presente é fruto do seu trabalho Esforço de quem percorreu todo o caminho sem atalho Na estrada de Cascalho, segue no ar com os pés rachado Trabalhando hoje pra amanhã ser mais valorizado Esse ciclo rotineiro deram nome de vida O destino a cada esquina nos mostra duas saídas Certa e errada, cada uma com sua direção Não adianta maquiar o rumo da sua opção O dia de amanhã não mente cedo ou tarde nos revela Todas as direções tomadas e quem é que estavam nelas? Tome muito cuidado pra não tomar caminho errado Você comanda seus atos e arca com os resultados Não importa qual opé que pise primeiro no chão Depois que levantou, só vence o dia quem foi leão Quem não abacalhou e não abortou a missão Quem não trapaceou e foi atrás de uma solução Então vê lá e negou Corpo são, mente são, resultado de hoje são os dias de amanhã Novos caminhos a seguir, outras possibilidades Mas o dia está por fim e aí tá preparado Pra mais vinte e quatro horas de busca felicidade Eu luto hoje, que pra amanhã ser mais recompensado Novos caminhos a seguir, outras possibilidades Mas o dia está por fim e aí tá preparado Pra mais vinte e quatro horas de busca felicidade Eu luto hoje, que pra amanhã ser mais recompensado Não vou me arrepender, nem me desesperar Amanhã vou colher o que hoje eu plantar É hoje que começa, uma manhã que ainda é promessa Se realmente quer o melhor, confessa Mas se você estiver nessa, de não ter esperança de ser bom O stop é serventia do meu som Porque eu canto pra quem bate no peito e sai dizendo Ainda não alcancei meu sonho, mas tô correndo Eu não desisto, aprova, coloco meu desempenho Firmão na caminhada, sei da responsa que eu tenho Põe uma pedra no que passou, fé pra que melhore A semente já foi plantada no tempo certo, você colhe o fruto O resultado bruto, a vitória Sem treta, construta, desfruta da glória Então que venha logo um novo dia Novas alegrias, novas correrias Luz pro caminho, sabedoria É por Deus a família e os amigos que eu digo Vocês fazem meu dia de amanhã ter sentido A vida tem que ser vivida, invadida, possuída Por um louco sentimento, uma paixão bandida Paixão que cresce, permanece Te enriquece, que cê nunca esquece Que eternize momentos e a dia é despedida A vida me levando, eu vou levando a vida Simplesmente decidida, qual é o rumo da minha corrida Se eu vou ser um ser humano qualquer Ou mais um ser humano, crente pronto Pro que vier Paixão em seu paraíso Pra não perder o juízo Correr atrás do prejuízo Seguir a caminhada Sem desistir e persistir na peleja Concretizar o que almeja Seja o apaixonado, descubra a beleza A vida é para amar, cantar e sorrir e rimar Não importando o tempo, que o tempo vai dar Amanhã tem mais um leão pra derrubar Amanhã tem mais um remédio pra transformar Não vou me arrepender, nem me desesperar Amanhã vou colher o que hoje eu plantar Eu sumo hoje, eu assumo a direção do meu rumo Hoje, boas sementes, amanhã bons frutos Eu presumo com uma paixão pra sempre seguir Em frente